Fieis católicos foram às ruas da cidade no dia 20 de janeiro para professar a sua fé e devoção a São Sebastião. Junto com eles, estava o bispo da Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, Dom Maurício Jardim. Em um ato simples de caminhar, cada devoto tinha seus motivos para estar ali. Promessas, pedidos e agradecimentos. São Sebastião, que é padroeiro da cidade de Alto Garças, foi soldado do Império Romano. E morreu por defender a fé cristã, o que o tornou santo. E hoje, ele é exemplo para a comunidade católica. São Sebastião saiu de Milão e foi morar em Roma justamente para defender os cristãos. O imperador gostava do trabalho dele, mas não sabia que ele lá no fundo do seu coração já tinha se convertido, seguido a Jesus. Ele encontrou em Jesus uma grande paixão da sua vida, entregou a sua vida, numa época que os cristãos viviam escondidos. Não podiam rezar na igreja, rezavam nas catacumbas que até hoje tem em Roma. O cemitério dos cristãos que está abaixo da terra, muitos metros. E eu visitei um lugar desses em Roma, onde está a tumba de São Sebastião. Ali ele rezava com os cristãos, ele se colocou ao lado dos perseguidos pelo Império, que matava os cristãos e jogava as feras lá no Coliseu. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores nesse dia tão importante para a comunidade. Então, a vida cristã é caminho. Então, para vocês católicos que nos acompanham, seguir Jesus significa caminhar, não parar. Ser uma igreja em saída, missionária. Ir ao encontro das pessoas, tocar a carne de Cristo, sofredora nos pobres, nos humildes, nas pessoas perseguidas, daqueles que mais precisam de nós. Jesus fez essa opção e nós somos convidados a seguir os passos de Jesus. Seguir também os passos do nosso padroeiro, São Sebastião, que ficou santo porque foi um discípulo fiel de Jesus Cristo. Meu abraço e a minha bênção a todo o povo que nos acompanha nesta festa de São Sebastião.